Dando continuidade aos vídeos que eu venho postando no YouTube, hoje eu vou falar aqui sobre os minerais, né? Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, Daniel, explica aqui os minerais que você tem aqui no local. Deixa eu pegar aqui a coisa aqui. Espera aí. Espera aí. Ai, assim cai. Fala aí. Qual que você chamou a atenção? Esse aqui é o quê? Citrino. Quarto citrino. E aquele lá é turmalina. Olha que linda essa. É turmalina com mica muscovita. Isso. Muscovita. Essas são as... Essa aqui é amazonita? Amazonita. Pirita. Ela tá... Ela não viu uma pirita pra ali. Ah, tá aqui, ó. Essa é pirita, né? Não, aquela ali. Essa não é pirita não, né? Essa é o quê? Ouro? Parece ouro. Tem que ser pirita, né? Isso aqui é... Quartzo... Cristal. Cristal. Quartzo. Olha que lindo. Aqui na Carioca... Você é de que país? Peru. É o rapaz que veio do Peru. Ele tá vendendo aqui minerais muito lindos aqui na Rua da Carioca. Essa aqui é a Praça da Carioca, né? É. Praça da Carioca. Muito bonito. Então, se você gostou do vídeo, dê o seu like e se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Dê o seu joinha aí. Um abraço. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu.